E aí, pessoal, tudo bem? Vamos ver como imprimir frente e verso em uma página, tá? Lembrando de clicar no curtir do nosso vídeo e seguir o nosso canal. Vamos lá! Nós temos aqui um arquivo com página 1 e página 2, sendo que eu quero imprimir a página 1 na frente e a página 2 no verso. Como é que a gente faz? Você vai em arquivo e imprimir. Aqui eu estou com o PDF aberto, mas se você estiver com o Word ou algum outro programa, é bem provável que seja o mesmo caminho, arquivo e imprimir. O que é importante a gente ver aqui? Páginas a serem impressas. Como nós só temos duas páginas para serem impressas, a gente vai clicar aqui em páginas e pedir para imprimir só a número 1. Aí clica em imprimir. Tá imprimindo, então, a parte da frente, a página 1. A impressão dela foi aqui. A gente vai fazer o quê? Primeiro, retirou da impressora. Segundo, virou. Nessa posição, você vai colocar a folha lá atrás para imprimir o inverso, ó. Mesma posição. Ok. Aí, de volta no computador, você vai lá em arquivo, imprimir. Aí aqui, clica em páginas e pede para imprimir a número 2. Imprimir. Agora, vamos supor que você tenha um arquivo com várias páginas, ó. Esse aqui tem seis. Para você não imprimir uma, vai na impressora, vira, volta para o computador, desvira. Pode fazer de um jeito bem mais simples. Bom, você vai lá em arquivo, imprimir. Aí, aqui, nessa parte de páginas a serem impressas, você clica em mais opções. E aqui, pede para imprimir somente páginas ímpares. Ele vai imprimir 1, 3, 5, só as da frente, tá? Clica em imprimir. Nesse caso, então, vão ser impressas as páginas da frente. As ímpares. Página 1, a página 3 e a página 5, tá? O que a gente vai fazer agora? Com todas elas juntas, vamos retirar, virar. Agora, vamos imprimir os versos, que são as páginas pares. Com as folhas já viradas na impressora, a gente vem em arquivo, imprimir. Clica novamente aqui em mais opções e agora nós vamos imprimir as pares. Então, páginas 2, 4 e 6. E clica em imprimir. Imprimindo a página 2, imprimindo a página 4, imprimindo a página 6. Tá ok, como você pôde ver, página 1 frente, página 2 verso, página 3 frente, página 4 verso, 5, 6. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deem curtir no nosso vídeo e sigam o nosso canal. Obrigada! Obrigada! Obrigada!